Ô, Bocão, vamos falar um pouquinho aqui de história também, porque esse negócio de a gente falar de federação, de mudança aqui, a gente tem que fazer uma live especial para isso. É, concordo. Aliás, um beijo do Marcelo Barbosa, que é meu vice-presidente. Por quê? Os Marcelos estão na minha vida, os Marcelos. Isso até a gente pode fazer, tá, Bocão? Porque é muito importante para o futsal. Eu fiz uma live um tempo atrás, agora a pandemia, a gente aproveitou para fazer muitas lives, aí fiz uma live com o Zanelli. O Brasil, no último momento, deu um Miguel, ela mandou outro cara, mas era o Brasil que ia, o Brasil estava no Vasco, aí o Roberto, no Botafogo, porque ele estava comandando o futsal do Botafogo. Casa de Espanha. É, mas não, não é nem mais Casa de Espanha, era Botafogo, mas o Roberto que estava lá no Botafogo na época. Acho que é o Robson. Tomou uma banda, né? E acho que foi, não sei. Eu sei, ele não contou, não? Não, não, foi antes, foi antes. Ah, então. Foi na pandemia, na época da pandemia. Ele está machucado até hoje. E do Fluminense, se eu não me engano, foi o Sérgio Amato, se eu não me engano. Ah, o Serginho? O Amato. Serginho de boa, está num grupo aqui nosso, gente boníssima, parceiro. Eu não me lembro agora, acho que foi ele, acho que foi ele, acho que foi ele. Cara, e a gente debateu muito sobre isso, e a gente vê realmente como era difícil, cara, você montar, porque o pensamento deles, vocês são talvez do Roberto ali por ser do futsal e tal, e o Botafogo sempre teve vontade, sempre teve os times maiores, né? Eu fui campeão no sub-20, você no adulto, eu no vinte. Sim, exatamente. Naquele ano lá, tirando o Botafogo e os outros, eu sei que o Zanelli que era no Flamengo, sempre quis, mas é muito complicado, realmente. Vasco, Magro... Projeto do Flamengo, fui eu que escrevi, inclusive. O Fluminense era complicado. Muito pouco não aconteceu em 2019, para 20. Então, foi nessa época aí mesmo, foi nessa época aí mesmo, de 19 para 20, foi um pouquinho antes da pandemia. Acho que foi 19 quando eu comecei a fazer um canal que eu falava muito de futsal também. Então, é difícil, né, cara, para você colocar, porque eu não vejo, Marcelo, com muita dificuldade você ter um Flamengo na Liga Nacional, você ter um Vasco na Liga Nacional. A Liga quer. Eu não vejo dificuldade nisso não, Bocão. Posso estar falando a maior besteira da minha vida aqui, tá? Vou contar uma coisa para vocês aqui. Mas eu não vejo essa besteira não. Essa besteira não. Fala, fala, termina aí, vai. Dificuldade não. Porque é o que eu falei para vocês aqui. Todo mundo quer o Flamengo, todo mundo quer o Botafogo, quer o Fluminense, quer o Vasco. Claro que querem. Óbvio, para a mídia é importantíssimo um time de camisa, né? O problema de tudo isso aí, cara, primeiro, o Rio de Janeiro não tem credibilidade. Credibilidade para absolutamente nada. Quando se faz em comparação de futsal hoje com o Paraná, com o Sul, os caras batem na porta lá. Primeiro que é pequenininho, bate na porta, me dá cinco. Me dá dez. Porra, te as camisas lá para se abadar, porra. Só que os caras têm crédito, né? Os caras têm credibilidade no mercado. O cara não vai pegar o dinheiro para fazer uma outra coisa e tal. Aqui no Rio não tem, infelizmente. A gente estava falando sobre isso antes de começar. Não tem. Não tem como fugir disso, gente. Nosso descrédito é total. Não dá para você hoje bater na porta de uma Volvo. Aqui para fazer tem que ser auditado, cara. E o cara fala assim, da onde? Tem que ter auditoria. Não tem como, exatamente. Primeiro que começa pela federação. Simplesmente o material humano, né, cara? Impressionante. Grandes profissionais, grandes profissionais. E aí, como é que faz a federação hoje? Não quero falar mal de ninguém para botar na justiça, mas vem cá. Começa por administrações, cara. Administrações. A gente é mal administrado, a gente faz um campeonato ruim, a gente não tem crédito. Como é que vai evoluir? Qual o desenvolvimento do futsal hoje? Aí a gente fala da migração precoce dos jogadores mais jovens para o campo. Não tem. O cara fala assim, não tem futuro isso aqui, cara. Se não tirar daqui, eu estou levando o Romário agora e o Jota do Sub-17 do Vasco para Camboriú. O Fábio me ligou, Bocão, e aí? Pô, esses moleques ofereceram casa, comida lavada lá, roupa lavada para ele, salariozinho por mês. Vai lá, sabe por que que eu falei? E eles tinham o São José dos Campos, que eu até falei com o Rafael. Rafa, desculpa. O centro é ali. Não os mereceram o São José dos Campos, mas o centro está ali próximo. Camboriú, Santa Catarina, Paraná, Sul. E ali eles estão próximos. Vai jogar contra o Joinville, vai jogar contra o não sei das quantas. E infelizmente tem que fazer isso para o garoto, porque aqui não tem. Nós não temos nada para oferecer nesse exato momento para um garoto de 17 anos, que ele vai pular para o 20 e vai falar assim, o que eu vou fazer aqui? Nada. Não tem. Qual a perspectiva que eu tenho? Nada. Qual é o atrativo que eu tenho? Nenhum. Então é isso que eu quero mudar. Eu tenho que ter um atrativo, cara. Ô, Bocão, fala por mim. Você sabe disso. Você foi treinador. Largou. O Luiz Carlos do P7 agora largou tudo. Agora. O P7 largou tudo agora. Eu falo até que o aniversário é minha cachaça, porque é teoricamente menos cobrante. O Diogo Durão também está junto, que isso aí não está? O Diogo Durão? O Diogo Durão, ele comanda. Ele tem time para caramba. Pô, tem 200 mil times, o Diogo Durão, o Fabinho. O Fabio também tem outro. Pô, esses caras são fantásticos. Os caras são fantásticos. Um beijo para vocês, Couto. Então o que acontece, ô Bocão? Eu, hoje, eu não tenho a mínima vontade. Nenhuma. De trabalhar no futsal. Por quê? Por vários motivos. Não tem ou te oferece nada. Por parte financeira. Estrutura. Por parte mesmo do estresse, realmente, de campeonato que não é... Porque você virou profissional. É isso. Não dá para ser amorzinho. É isso. Acabou o amadorismo. Não pode ser amador. Acabou o amadorismo, exatamente. É trabalho, cara. As pessoas não entendem isso. Mas tem que ser referência lá em cima. Se você não for profissional lá em cima, você vai ser amador a vida toda lá embaixo, cara. Eu vou com o último campeonato que eu joguei. Os outros não, cara. Assim funciona, pô. Exato. Os caras chegaram lá e falaram assim, pô, vamos montar um adulto. Bota um adulto para ajudar aí. Bota aí para ajudar. Falei, tá bom. Vamos montar um adulto para ajudar. Aí o Caio, não sei se ele está aí no chat, porque adora muito, falou assim, eu vou ajudar a pagar o que tiver que pagar. Era pouca coisa, né? Quase não paga quase nada. Vamos botar um adulto. Sabe como é que era o nosso adulto? Dia do jogo, chega lá para jogar. Pô, não pode. Não ganhamos porque Deus não quis. Perdeumos na final de 5x4 lá com, porra, popularia lá do Zé. E a gente tinha um time massa. Fecharam era no WhatsApp, né? É. Pô, não dá, mano. O Max, o Max é bom treinador, ofereceram 600 reais no time grande aí para ser treinador do adulto. Peraí, pô. Que maço. Só jogava. A gente só ia para jogo. A gente ia lá. Hoje tinha o Pedrinho, o Pedrinho estava na Polônia lá jogando. Foi meu jogador. Foi campeão comigo. O Pedrinho jogava demais. De uma mesma forma. Esse sub-20 adulto, não. O sub-20 ainda treinava. É. Ainda treinava. O adulto dele treinava e tal. Foi o último ano. Estão falando em 2016. Isso aí. 15, 16, 17. 16. Em 18, já o adulto que eu montei fez a final. A gente foi para a final. Tiramos o Madureira, que era meu ex-time lá, que era o time do Marcão lá. Corre Moleque, Bombadil, Seborré, Estourada, Etirica. Tirou eles na semifinal e perdeu a final Polaria. Não treinava, não treinava. Só jogava. Então, assim, para você ver como é que o nível chegou. Então, assim, não dá, cara. Eu não tenho mais vontade de fazer isso. Nem de treinar. Estrutura, não tem. Não dá, cara. Para não ter estrutura, eu vou no universitário. Pelo menos é um dia só. E é compreensível. Exatamente. Resenha Corre Moleque, é resenha pura. Tu cobra muito menos. Eu fui também no universitário já. O moleque gosta de porra, de beber um negócio, de falar por resenha. E acabou, não tem estresse, Marcelo. E aí vim por esse lado de cá, o lado hoje da comunicação. O que me deixa chateado, de verdade, é que quando grandes projetos podem acontecer, alguém sempre dá uma banda, né? O Vasco, em 2017, eu lembro muito bem, Pedrinho estava junto. Deixa eu cortar um assunto. Você está com os cílios bonitos, está vendo o lateral aqui, cara? Está com os cílios grandes, cara? Estou com esses óculos. Como é que é o nome da ótica, meu? Lago. Você está usando os cílios da Ludmilla. O cara está enxergando bem, né? Está enxergando bem. Você está usando os cílios da Ludmilla? Você está com os cílios aqui que deve ser a Marquise. Calma, Ludmilla. É, irmão, esse cara, além de amigo, ele quer o quê? Não gosta disso não, meu parceiro. Aí eu furei... Ele está sentindo falta disso. Eu vou deixar você à vontade já, prometo. Eu vou deixar o quê? Eu vou deixar você à vontade já, para tu contar todas as histórias. Não, já já a gente vai... É, é. Porra, já estou... Eu estou ficando nervoso, cara. Deixa eu só falar isso aqui, boca. E você estava na parada também. O Pedrinho estava junto com o Felipe, com o Edmundo, com aquele grupo que ganhou a eleição naquele ano, e o Eurico foi e tirou, botando... Júlio Brandt. Júlio Brandt. Júlio Brandt. Tirando o... Colocando o doutor para ser o presidente. Lembra? Eles estavam até juntos numa determinada época, depois ele se afastou, ele ganhou a primeira fase, mas quando chegou no conselho... Saiu até esse documentário do Eurico agora, tem essa situação. Então, naquele ano, a minha empresa foi contratada para escrever projetos para o Vasco, né, na base. Todos eles já estavam com carta de intenção e empresas para patrocinar. Futsal, basquete, futebol de base e futebol de campo. Todos. Todos estão na Secretaria de Esportes. É só ir lá e buscar que os projetos estão aprovados até hoje lá. Quando o doutor entrou, as empresas recuaram e não puseram o projeto. No caso do Flamengo, o Flamengo não coloca dinheiro em clubes de nenhuma modalidade, né, a grana tem que vir de fora. Agora, o projeto foi feito, o projeto estava sendo captado para que uma equipe de futsal o PC ia ser o treinador, o Gabriel auxiliar e Marquinhos também, que jogou na seleção brasileira. Estava tudo muito certo já, mais da metade do processo. Ricardinho português viria para jogar na equipe, seria o grande nome da equipe. Eu estava negociando com ele. Isso aqui eu estou falando aqui, eu acho que em primeira mão. Zanelli pode confirmar. Eu tenho isso tudo documentado também. E veio a pandemia e a gente não conseguiu fazer o restante da captação e a coisa não aconteceu. Então, é muito complicado. Ah, a gente está falando, de novo, está falando no Vasco, está falando no Flamengo. Como a gente precisa de visibilidade mesmo, a gente só vai ter um Grajal Tênis querendo voltar com comerciantes ou empresários patrocinando se você tiver um Vasco e um Flamengo forte. A gente só vai ter um Madureira mais forte se a gente tiver essa visibilidade lá. Ó, a audiência está tanto, olha quantos caras estão arrecadando, olha quantas placas de publicidade tem ali. E quando você joga a conta, você vende também isso. Você vai vender muito mais. Se você tem um jogo entre o Madureira e o Flamengo no Sport TV, uma semifinal do Campeonato Carioca e isso com o Flamengo, a TV é aqui. Verdade. Você vai vender 10, 20 placas da ótica que o Bocão está falando, do outro, do outro, do outro, do outro. O time grande leva junto. A gente fez isso. Você vai ter essa estrutura. O Fabiano, pegamos uma farmácia ali no Mery que bancou. Exatamente. Quem jogou a televisão da Recórdia. Sim, foi. Exatamente. Você consegue ter esse retorno. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que fomentar aqui. Mas tem que ter credibilidade. Tem que ter auditoria. Porque eu não vou botar meu nome, por exemplo, em alguma coisa que não seja muito, mas muito séria. E tem a planilha, que a planilha seja comprida, que tudo aconteça da melhor forma. Não tem essa de pegar 2 milhões e o projeto custar 500 e 1 milhão e meio está desviado. Isso não vai acontecer comigo nunca. Nunca. Essa possibilidade inexiste. A gente tem que fazer o projeto sério. E o Rio pode fazer. Há pessoas sérias aqui e de credibilidade, mas há outras pessoas que, infelizmente, quando tiveram o poder na mão, não conseguiram realizar. Atrapalham. Atrapalharam. Sem entender que todo mundo pode ganhar junto. Claro, mas é isso. Mas é o cara que está sozinho e complica. Aí eu falo da ganância e da ambição. O Zola está mandando aqui 10 tratas. Já pagou na sua moça, irmão. Mandou. Mandou 10zão aqui de superchat. Professor Zola, muito obrigado, irmão. Bom dia, Castanho e Pitty. Adulto é espelho. Professor Zola, membro do canal do Bruno Castanho. Boa. Show. Adulto é espelho e o futsal tem que deixar de ser a sobra do futebol. E para isso, as referências têm que existir. A base tem que admirar o ídolo do futsal e querer ser igual. Exatamente. Estamos juntos. Zola que cansou. Perfeito. Muito bom. Zola que cansou de fazer campeonato lá naquela Rio Sul, né? Muito. Cansou de botar, se não me engano, Valença, né, Zola? Acho que é. Se não me engano, é Valença. Depois de qualquer coisa, me corrija. A gente vai ter um projeto enorme agora para o interior do Rio agora, com a Germânia. Vamos lançar também um campeonato de verão agora da Liga. Vai ser sensacional. Campeonato lá que os caras faziam o quê? Pegavam um monte de jogadores. Jogadores da Liga. Botavam um campeonato forte lá. Tem a Copa Sudeste agora que a gente está para fazer também. Levar o moleque para lá, né, Zola? Levou muito aí, Gustavo. TV Rio Sul do Arnaldo César Coelho. Grande abraço para ele também. Gente boa demais. Grande Arnaldo César Coelho. Monstro. E a vovó Deise, ela está assistindo, inclusive. Beijo, vovó. Ó, TV Max, o Bocão está aqui. Quem é? Ele vai te mandar um salve lá. A vovó Deise, pô. Ah, a vovó Deise. Te assiste lá na TV Max. Vovó Deise, um beijão para a senhora. Deus abençoe. Pagar um sorteio para a Disney. Ô, está fora, hein. R$0. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho